E aí rapaziada, como é que vocês estão? Cara, hoje chegou aqui uma caixa enorme que incluía um chinelo, um sapato e essa caixa aqui rapaziada, esse daqui é um controle gamer que eu comprei aqui pro setup porque pra quem viu o último vlog aqui do canal, viu que eu vim morar sozinho aqui né então uma coisa que eu gostei bastante foi de ter uma TVzinha aqui como eu tenho um notebook, é só eu trazer o notebook pra cá e usar a TV como videogame né eu não sei se eu vou conseguir fazer isso ainda, porque ela tá presa aqui e não dá pra ver o cabo sabe, não dá pra conectar o cabo HDMI, então eu vou ter que torcer pra TV ter bluetooth pra eu poder realmente conectar ela e conseguir jogar pelo notebook né mas de qualquer forma tem um controle aqui, vamos abrir ele aqui hoje tá uma bagunça aqui as coisas, olha só, tem duas caixas que eu comprei porém isso daqui é cobertor e travesseiro que eu tenho que deixar guardado por um tempo ainda e aqui tem algumas coisas que eu tenho que jogar fora, eu vou fazer isso agora e aí chegou essa caixa ainda, só que eu vou deixar ela aqui ainda porque quem viu o último vídeo sabe que eu tô morando no Airbnb aqui e em breve eu vou mudar pra outro apartamento, até por esse outro travesseiro aí eu vou deixar essa caixa guardada pra mim conseguir levar as coisas né, comida e tudo mais mas a mesa ali eu tenho que dar uma cuidada eu tô passando agora os vídeos, olha só, porque eu acabei de gravar tier list gravei bastante tier list, aí eu tô passando aqui os arquivos da câmera então tá demorando um pouco ainda, quer dizer, vai levar uma hora então eu tenho que organizar, e olha só, aqui tá como que tá o setup né tô com o teclado aqui, beleza, tecladinho da hora da Redragon, Redragon Horus né teclado bem bacana que eu gosto bastante aí aqui tem o microfone de lapela, que eu deixo aqui por enquanto o controle do ar-condicionado, que inclusive rapaziada, tá vazando água olha só, tá o maior agueiro aqui, parente do agueiro mas eu tenho que deixar por causa dessa luz aqui né, que esquenta bastante aqui tem o headset, aqui tem dois livros que eu tenho que deixar no quarto ali de novo eu literalmente só tenho esses dois livros, eu não sou uma pessoa que lê muito tô criando hábito ainda, então o livro é esse daqui Assustiu a arte de ligar o foda-se que eu já li bastante, mas não tá muito pro momento da minha vida agora e esse que é o 48 Leis do Poder, é um livro bem top, eu gosto bastante dele mas eu não consegui ler muito ainda, tô no comecinho e aí outro livro que eu tenho, eu tenho até que deixar ele aqui é a Bíblia né, outro livro que eu tô começando a ler agora e é algo que eu quero me forçar a ler mais porque eu estudo bastante essa coisa de espiritualidade, mais desenvolvimento então eu gosto de somar os dois né, eu acho que é muito importante aqui tem o lapelo né, que tava carregando eu tenho que pôr pra carregar de novo, quer dizer, eu tirei o carregador da câmera lá e tô carregando o lapelo, porque por algum motivo se eu deixo ele aqui na dockzinha dele, ele não tá carregando ou tá carregando muito lento, eu não sei porém, enfim, vou deixar ele aqui por enquanto a cama tá bagunçada, então eu não vou mexer muito aqui eu tenho que arrumar a casa, tá bem cedo ainda na verdade pelo menos a louça tá limpa rapaziada, eu comprei uns negócinhos também, que é descartável nossa, isso daqui salva a vida, porque daí você não tem que ficar lavando mas é bem prático mas aí voltando pra mesa né, que eu tava mostrando pra já ir ajeitando a bagunça aqui junto com vocês ó, aqui tá o fio né, da luz a luz eu costumo deixar ela aqui né só que pra gravar eu tive que deixar ela aqui porque aí a câmera, ficou um ângulo bem legal inclusive né se você assistiu os últimos vídeos aí é, ficou bem legal essa, o ângulo né, que ficou e aí eu tive que usar a lixeira pra apoiar pra você ter noção, coisa que ninguém conta né esse tripézinho aqui ele é muito baixo então olha só a diferença de tamanho e aí esse tripé eu vou até, vou até guardar ele aqui deixar em cima da cadeira, porque essa cadeira ninguém usa né não tem por que eu sentar nela então eu vou deixar ela aqui por enquanto daí tá passando, fica essa cadeira aqui pra todo lado o que que é isso daqui? ah, esse aqui é o fio do lapela né que não tô usando agora aí tá parecendo que tá bem poluído porém é coisa fácil de arrumar né só tirar a lixeira e arrumar o fio da luz aqui essa luzinha é top rapaziada eu gosto bastante tem até os níveis aqui e tudo mais eu gosto bastante eu vou dar um grau na casa e aí eu tenho que abrir esse controle na verdade eu acho que talvez eu vou até abrindo né já que o vídeo tá passando ali né não tem nada pra fazer tem que arrumar também as coisas aqui mas a gente pode ir abrir enquanto isso né bom rapaziada, então o controle é esse daqui da Gamesir uma coisa bem legal é que eles que me mandaram esse controle então fiquei bem feliz né eles me mandaram de parceria né mandaram pra eu gravar o controle é esse daqui ó tarântula pro controlezão brabo ele tem uma dock olha só que eu não sei se ela carrega né eu acho que é só pra ele não ficar na mesa deitado assim né então eu não tenho certeza não pesquisei muito atrás não apesar deles me mandar esse controle faz uns dois meses porém ficou na casa eles mandaram né na casa dos meus pais que é longe e aí como não tava muito fixo ainda eu tava em outro Airbnb né nas primeiras semanas eu tive que esperar eu vim pra esse que esse daqui eu ia ficar mais fixo né e aí que eles me mandaram de lá pra cá né por isso que tem essa caixona aqui com sapato com as coisas que eu acabei deixando lá né porque não cabia tudo na mala então eu tô bem feliz eu fiquei bem ansioso porque eu queria muito controle rapaziada eu jogo pouca coisa sabe não sou uma pessoa gamer assim tipo nossa que gamer então eu jogo mais jogos de corrida que é um jogo da hora rapaziada olha só essa vista meu Deus do céu que coisa linda eu acordo todo dia e eu agradeço a Deus por poder morar no apartamento da hora assim rapaziada é muito bonito mesmo ah tem mais uma coisinha aqui nossa eu derrubei a faca ai lá embaixo chama num boxe de high level né eu ia fazer uns takes cinematográficos mas a câmera tá carregando ali né então é não dá pra fazer então tá aqui a caixa tem mais uma coisa meu Deus do céu cara já não basta ah tá aberto beleza então tá tudo bem ah mas tem um lacrezinho aqui também esse controle já tava aberto hein os chineses me mandaram um controle que não é novo 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 não bom se liga só então rapaziada vamos ver o que que vem no controle basicamente olha é de carregar mesmo rapaziada essa dock aqui ó esses pontinhos é porque você conecta o controle aqui e ele carrega mesmo olha só que legal então aqui tem os manuais beleza tem a dock dele aqui também boa ele é sem fio um controle sem fio tá rapaziada cara que top eu tô muito feliz de ter ganhado esse controle eu tava sem controle sem fio e ia ter que comprar um então é bom ganhar um de graça né aí aqui também vem alguns manuais né porém explicando né o controle e tudo mais eu não acho que é tão importante tá para que o brasileiro não saiba se virar para prender né aqui ah deixa eu ver antes de abrir o controle né aqui é o cabo USB para carregar o controle né acho que eu já vou deixar ele aberto porque uma coisa boa do USB-C é isso né que você não necessariamente precisa usar para o controle né você pode usar para carregar o celular para carregar qualquer coisa né então aqui tá o cabinho tá preso nesse negócio de pão aqui que prende pô o negócio que eu compro pão vem com esse mesmo arame aqui mas enfim vou deixar ele aqui por enquanto e agora hora do brinquedão o L-Controller né se liga caraca rapaziada olha só olha esse olhão aqui deixa eu tirar né a espuminha se liga nossa caraca que bonito oxe ah ele já veio ligado já caramba nossa rapaziada ele tem esse ledzinho aqui realmente eu vou ter que deixar desligado né porque consome bateria porém caraca rapaziada é o controle muito bem construído tá o controlezão caramba pesado top hein já deu uma vibradinha aqui pô que legal tá vamos dar uma olhadinha aqui olha caraca ele é cheio dos botões hein ah esse aqui eu acho que é pra bloquear que ele tem esses botões aqui na parte de trás então tem esse daqui que é pra bloquear se você vai usar esse daqui ou não talvez tenha gente que não gosta né essa parte aqui eu particularmente não sei pra que serve tá vou ter que olhar no manual e você pode ver que ele é bluetooth na verdade mas ele tem um dongle aqui então eu não sei se ele é wireless a gente vai descobrir daqui a pouco mas acredito que seja wireless também e aqui rapaziada ele é no desenho do Playstation né aqui não é muito parecido com o Playstation não ele tem um design meio próprio assim o trigger aqui dele é bem gostoso tá bem legal de apertar e aqui ele tem vários botões que você configura ó tem esse C1 C2 C3 C4 então acredito que sejam botões adicionais aí pra você configurar na gameplay né e tem mais algumas opções aqui também de menu e tudo mais eu acho que é meio padrão de todo controle né rapaziada que legal eu não sei pra que que serve isso daqui isso daqui é tipo um touch a gente vai testar daqui a pouco tá eu vou ver se agora é de tentar conectar o notebook na TV vou gravar mais alguns vídeos antes né e vou arrumar a casa também que tá uma bagunça vou mostrar pra vocês mas cara que legal esse controle não tava esperando tanto e aí o bacana é que você vem aqui coloca ele na dock cadê? aqui não sei como coloca ainda tá eu vou ter que aprender não sei se é assim putz não sei ah tá é do outro lado beleza deixa eu... ah é assim rapaziada caramba olha só tem aqui e aí deixa ele... aqui caramba tá carregando boa rapaziada caraca muito top aqui provavelmente tem um USB USB pra conectar não achei não achei ah tá aqui atrás aqui opa aqui atrás tem um USBzinho pra conectar top hein rapaziada vou fazer as outras coisas aqui daqui a pouco a gente já testa ele boa rapaziada se liga então agora já tá de tarde o dia já já quase tá acabando já eu vou pegar aqui o cabo pra gente poder ligar só tive tempo de ligar agora mesmo né o controle daí então tem a ponta aqui que é USB-C e aqui na dock ó tem é... não vai dar pra ver direito mas aqui tem uma partezinha com a entrada aí você liga aqui e na verdade a dock você também liga aqui olha só que interessante então vou pegar aqui a dock do controle e vou conectar aqui também junto da da dockzinha dele aí pronto aí com isso você põe aqui é assim o... nossa por sorte tem um USB sobrando aqui aí não ligou nada né na questão de LED deixa eu ver se tem né tá pitando aqui então deixa eu ver se apertar aqui acontece alguma coisa eu acredito que aqui é pra parear né o controle então vamos ver né vou tentar nossa quase que eu derrubo olha já ligou deixa eu ver se eu aperto alguma coisa acontece é não acontece nada né porém acredito que já tá funcionando se a gente deixar na dock deixa eu ver se acontece alguma coisa ó que legal aí acredito que ele vai brilhando de acordo com o nível da bateria então se ele tiver com pouca bateria ele vai ficar vermelho é... e se tiver com bastante vai ficar verde né eu vou deixar ele carregando por um tempo aqui e aí daqui a pouco a gente testa em jogos rapaziada agora é The Note então já passou voando aqui rapaziada eu descobri que tem uma opção chamada Connect to a Wireless Display que basicamente faz com que você conecta na TV então eu tô conectado aqui né na TV aqui de casa aí uma coisa bem bacana vou tentar fazer já peraí o Forza aqui além de ligar o Forza vou ligar o ar também que tá um frio do... tá um calor no caso né então o frio é foda aí olha só rapaziada se liga que o PC tá literalmente transmitindo as informações do PC pro notebook aqui quer dizer do notebook pro monitor né pra TV então vou fechar a janela aqui pra coisa a hora né e vamos ver se vai de primeira né parece que eu tô bem ansioso porque esse controle aqui tava na casa dos meus pais né que eu falei mais cedo e os tripé aqui atrapalhando aí que nem eu tava falando ele ficou lá na casa dos meus pais por umas duas semanas assim aí até vim pra cá mais uma semana então eu fiquei bastante tempo esperando fora o tempo né de vir da China pra cá então eu fiquei esperando cara eu queria muito ter que esse controle tivesse chegado antes porque provavelmente agora o... vamos ver se vamos ver se olha foi rapaziada eu tenho que ver também se o delay vai ser eita tô apertando alguma coisa aqui eita maria nossa o que eu apertei aqui vou ter que confirmar a conta então bom rapaziada vou tentar achar uma posição aqui pra gravar um póvisão vamos que tá rapidão ali nossa eu tô muito ansioso rapaziada não tenho ideia de quanto que eu esperei pra poder jogar e se liga a vibe aqui é que tá calor hoje né senão eu já ia deixar a janela aberta ia apagar a luz aqui né só tá acesa por causa do vídeo mesmo e fica aqui jogando bem de boa rapaziada nossa que coisa boa e eu tenho que testar também o que que é esse esse touchpad aqui não faço ideia pra que serve eu vou ter que pesquisar mas pode ver que ele tem bastante botão aqui também que eu particularmente não vejo muita utilidade tá rapaziada meu ford está do zero então vai ter toda a a screen ali esqueci o nome do começo do jogo mas eu particularmente só uso esses principais mesmo até esses aqui por exemplo eu nem uso mesmo né então é meio inútil aqui na minha opinião né mas tem botão na parte de trás tem botão aqui na frente tem tudo aqui e tem esses leds também que eu gostaria de poder desligar pra não consumir bateria porque eu não sei a bateria tá a duração de bateria dele que no final das contas se for tipo 10 horas de bateria já tá bom porque no final das contas tem a dock ali de carregamento minha casa tá uma bagunça na verdade nem tá tanto né só parece que tá meio poluído mas você deixa ali na dock então no final das contas você nem precisa né de uma bateria tão comprida assim bom rapaziada então eu separei aí um tempo fiquei jogando com um controle e aí eu vou fazer um review dele aqui pra vocês né até porque a Gamesar me mandou justamente pra fazer review então fica esse vídeo com uma impressão né do que eu achei desse controle enfim esse rapaziada é um controle aí sem fio né que nem eu tinha falado pra vocês eu gostei bastante porque a construção dele é bem rica em detalhes né ele tem bastante botões né externos né se você gosta aí de botões adicionais aí pra jogar eu particularmente não acho tão útil assim tá mas é porque eu sou um jogador mais casual se você for alguém que realmente joga levando mais sério né joga jogos competitivos né de tiro com esse controle eu acho que pode ser muito interessante pra você uma coisa legal também é que os controles tem o efeito de Hall Effect né então são os joysticks realmente são de muita qualidade ele tem esse efeito 3D também né na carcaça dele ali né nos botões cara muito bonito cara esse controle é muito top tá outra coisa também outra observação né que eu percebi é que na parte de trás aquele botãozão grande serve pra desligar o LED né ou pra mudar o modo do LED então você consegue assim né configurar o LED pra ficar do jeito que você mais gosta e pela bateria né dele durar é assim ele tem a dock né de carregamento então você consegue é muito bem assim não se importar com a questão do LED né ligando e aí a bateria dele fica praticamente assim inútil né você saber a quantidade de horas porque vai aguentar né uma gameplay única assim então depois você vai lá deixa na dock e pronto acabou aí ele tem um botão ali também né pra você travar os botões laterais né às vezes você aperta ali sem querer tem como desabilitar esses botões né que eu achei muito legal e outra configuração que ele tem rapaziada é que na parte de trás ali ele tem é dois travas ali pra caso você curta deixar o analógico né o R1 e o RT e o LT né durinho sabe então você consegue dar uma trava ali que aí se você gosta de algo mais preciso assim né um pouco mais duro você consegue deixar porém se você gosta de mole né o RT o LT mole você consegue destravar de novo e aí ele vai conseguir ele vai voltar pro normal que é de todos os controles né mas ele tem essa opção mais durinha assim também que eu particularmente não curto tá não curti não achei legal porém tem seu valor né essa parte da frente dele é muito bonita rapaziada eu gostei demais e o desempenho dele assim é como não percebi tá a diferença em desempenho é um controle normal porém ele é premium tá ele tem uma construção premium tem a dock de carinhamento que é super útil tem a conexão wireless tá então você consegue conectar ele direto no PC não vai ter delay porém ele também tem bluetooth né então você consegue rodar aí em outros dispositivos também fechou eu gostei bastante desse controle tá eu recomendo ele se você quiser comprar vou deixar o link da versão mais barata possível tá aí na descrição e esse foi meu fim aí de noite jogando farzinha bem top espero que vocês tenham gostado e até mais